Olá amigos, eu vou ser bem sincero pra vocês, enquanto político da esquerda, nesse momento ele tá num comício, tá se encontrando com outros políticos, ele tá colocando um bebezinho no colo pra tirar uma foto, postar no Instagram, ele tá fazendo uma propaganda com muito dinheiro público pra passar na televisãozinha pra convencer você de que ele vai te ajudar, ele tá lá andando de seguranças, muito bem armados, vamos pra regiões onde tem muitas pessoas e vamos lá e fala, vamos vencer meu, vai ter bolsa tudo pra todo mundo, enquanto esse filho da mãe tá lá, eu só tenho compromisso com a academia, eu só tenho compromisso com o ferro, o resto, o resto da população, eu sou político não, de ficar indo em cima de vocês e pedindo algo, é o seguinte, você quer que você continue pagando 70% de imposto, volta nesse carinha que tá de terno, vai lá, entra no Instagram dele, olha que bonito esse colo no bebê, olha, olha que cara brinde maravilhosa, vai lá, fica à vontade, volta lá. se vocês quiserem parar de pagar imposto, se vocês pretendem ter dinheirinho no final do mês e não vê um leão e bocanha 70% de tudo que você trabalha, se você tá cansado de ver Brasília roubar tudo que tá indo na sua cidade, tudo, não pode nada produzir que vai lá pra Brasília, então votem alguém na direita, o que eu faço, o mínimo que eu podia fazer pra vocês é me disponibilizar, falar, olha, se depender de mim, imposto é roubo, esses filha da puta não vai pegar mais um centavo do bolso de você, nem do meu, certo? Mas o que eu posso fazer, sou eu que vou ficar convencendo a narcocapitalista em votar em mim, os conservadores em votar em mim, minarquista eu sei que vai votar em mim, tá bom? Porque eu sou o único minarquista na porra do Brasil, mas, você acha que eu vou sair pra aí convencendo pessoas, elas que tem que convencer a si mesmo, você tem que convencer ela, você que fala, puta que pariu meu irmão, tá chegando as eleições, a gente vai continuar pagando 70% de imposto, ou a gente vai derrubar isso daí, e aí você acha que eu vou estar preocupado em sair por aí convencendo as pessoas, diz, eu gravo meu vídeo na internet aqui, vocês que puderem ver, vejam, se concordarem, concordem, e o que não concordarem, beleza, é nóis, e aí, é assim que deveria funcionar a política, são através de ideias, não através de quem é o concurso mais popular, vamos ver quem é mais bonito, quem sai mais bonito na foto, se fosse assim eu ganho, né mano, mas beleza, eu prefiro ficar, a ficar longe dessa putaria, eu vou em comícia de político, ele tem que vestir um terno, mano, pegar um ônibus e ter, não sei aonde, na puta que pariu, pra encontrar mais pessoas de terno, eu prefiro morrer, velho, do que ter que viver assim, que nem esses políticos, ela tem muito mais o que fazer, a academia tá me chamando, tá, Jesus, faz mais de 24 horas, porra, é lá que tá meu compromisso, cara, é comigo mesmo, eu, enquanto eu me manter íntegro, enquanto eu me manter fã de mim mesmo, enquanto eu me manter saudável, é o resto do mundo que vai mudando aos poucos, não tô aqui pra acelerar nada, tenho paciência, se 40 anos for necessário nesse deserto, 40 anos esperando o povo perceber, nossa, acho que aquele político de terno ali tá roubando a gente, velho, faz umas 20 eleições aqui que ele vem toda vez aqui, pede voto, mas nada melhora, e por que será, velho, por que será, nossa, esses libertários malditos que querem entrar na política, por que será, por que será que os libertários nem querem entrar na política, já desistiram, os conservadores também já desistiram, então não sou eu aqui pra lutar contra agolias, cara, sozinho, não, precisa de pessoas, se as pessoas quiserem, se as pessoas quiserem um minarquismo, se as pessoas quiserem um estado mínimo, aí eu não posso fazer nada também, né, aí eu vou ter que ir lá e diminuir esse estado, mas por enquanto fazer o que, velho, volta lá no carinha de terno, enquanto ele rir da sua cara, até a próxima, tchau, tchau.